Um relatório divulgado nesta segunda-feira pelas Nações Unidas aponta que tanto Israel quanto grupos armados palestinos cometeram graves violações dos direitos humanos durante o último conflito na faixa de Gaza em 2014. De acordo com o texto, as ações de ambos os lados podem configurar crimes de guerra. Mais de 2 mil palestinos morreram nos ataques, um terço deles crianças. Israel registrou 73 vítimas, a maioria soldados, durante as sete semanas de bombardeio, entre julho e agosto do ano passado. A extensão da devastação e do sofrimento humano em Gaza foi sem precedentes e terá impacto sobre as gerações futuras, afirmou a presidente da Comissão Independente de Inquérito da ONU, Mary McGowan Davis. O documento mostra que Israel efetuou mais de 6 mil ataques aéreos e disparou 50 mil projéteis de artilharia. Já os grupos armados palestinos, sobretudo Hamas, soltaram quase 5 mil mísseis e mais de 1.700 morteiros. A ONU denuncia a impunidade que prevalece em Israel e apela para que o país julgue os responsáveis. A organização também lamenta que as autoridades palestinas tenham falhado na hora de punir os que violam as leis internacionais. Israel foi contrário à investigação da ONU e proibiu a entrada da Comissão de Inquérito nos territórios palestinos. A comissão recolheu os testemunhos por teleconferência e chamadas de telefone. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, criticou o relatório e disse que seu país não cometeu crimes de guerra. O relatório sobre a Operação Limite Protetor da Comissão, nomeada pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, é tendencioso. Este organismo condena Israel mais do que Irã, Síria e Coreia do Norte juntos. Israel não comete crimes de guerra. Se defende de uma organização terrorista assassina, que pede sua destruição e que perpetuou muitos crimes de guerra. O Hamas, por outro lado, aplaudiu a divulgação do relatório. Segundo o grupo, a condenação é um novo passo para levar os líderes israelenses ao Tribunal Penal Internacional e a outras cortes internacionais por crimes cometidos contra o povo palestino durante as ocupações. A divulgação do relatório das Nações Unidas estava programada para março, mas o lançamento foi adiado para junho, depois de o presidente da Comissão de Investigação pedir demissão, pressionado por Israel.